6 pontos para você entender se uma tecnologia é democrática ou ditatorial. Então você está tentando usar um novo aplicativo. Antes de se cadastrar, é sempre bom entender quais são os valores por trás daquela tecnologia. Comece se perguntando o seguinte, a empresa é monopolista? Tenta centralizar todas as suas atividades e controlar tudo o que você faz, de modo que você nunca saia daquela plataforma? O que ela promove mais? O empoderamento do usuário por meio do aprendizado? Ou esconde toda a complexidade debaixo do capô para tentar deixar o usuário ignorante, preguiçoso e dependente? A empresa estimula o surgimento de uma comunidade saudável? Ou estimula a competição e a gamificação, oferecendo estatísticas, métodos de sucesso que você precisa atingir, etc? Quanto custa aquele serviço? Como essa empresa faz dinheiro? Você recebe um serviço gratuito, mas alguém paga no seu lugar? E quem é que paga? Funcionários sem direitos? Artistas? Ou você mesmo de algum outro jeito escondido? A empresa te oferece ferramentas rígidas que te impõem um jeito único de trabalhar? Ou ela oferece ferramentas claras para você escolher e te ajuda a decidir qual é o seu melhor método de trabalho?